Bom dia gente, hoje é quinta-feira, acabei de acordar, estou com essa beleza assim contemporânea e eu vou tomar café agora porque o dia hoje vai ser muito bom Bom dia Neni Já que somos íntimos, eu vou contar uma coisa que eu tenho pra contar pra vocês enquanto eu tomo meu café Então pega o seu, deixa eu tomar café juntos Não posso não entender de que horas são Eu não estou atrasada, os meus compromissos só começam à tarde Mas enfim O que eu tenho pra dizer é que eu vou usar óculos Eu queria não ter que usar, mas eu sou muito cega Eu tenho muita dificuldade pra enxergar as coisas de longe E como eu faço muita edição, como eu mexo muito computador, muito celular Vocês sabem Então é muito difícil não ficar com a vista muito cansada Ainda mais eu que tenho hábitos de muita leitura Então assim, não ficar com a vista cansada é impossível Ainda mais que eu tenho problemas de visão Então tipo, só piora a situação, né Então eu vou hoje fazer o óculos Eu já fiz o exame Porque na verdade eu fui com a minha mãe fazer o dela Só fui acompanhar e acabei fazendo o meu no mesmo dia Então eu não tava me programando pra fazer nenhum vlog e filmar nada naquele dia Então eu não fiz nenhuma gravação, só fiz o exame mesmo e fiquei meio cega Mas hoje eu estou indo especificamente só pra fazer Escolher a armação e mandar fazer o óculos Não vou receber agora no caso Vai demorar alguns dias, mas quando chegar eu vou mostrar o meu óculos E vocês vão me ver usando também, né Também vou sair com já e a gente vai ter um date hoje E é isso, eu vou comer agora as minhas torradas Acertou Esse vai ser o meu look de hoje Não sei se tá tipo, dando pra visualizar muito bem Mas é um coletinho de tricô E uma saia pressada E uma blusa normal de mangas, off-white E é isso, colocar uma blusinha, talvez uma mule Eu espero que fique bom porque eu tô meio sem ideias Ignorem a bagunça, é isso Eu me maquiei um pouco E tipo assim, só passei uma escova no cabelo Que tava todo assanhado E agora eu vou almoçar, me arrumar e vou sair Me encontrar com o Jaine primeiro, no caso Para o almoço nós temos uma pasta, macarrãozinho Uma salada e frango E é isso Hum, let's eat São uma lista de recomendação de peças essenciais Para cada tipo que E vamos falar hoje das mulheres românticas Então primeiro eu vou fazer uma contextualização rápida Lembrando, né Como são as características das mulheres românticas E das peças de roupas Recomendadas pra elas Depois eu vou passar pra lista O meu look de hoje Meu quarto tá meio escuro Mas eu tô atrasada pra ligar a ring light Pra vocês verem direito Mas tá aqui Se eu conseguir mostrar o look melhor depois Eu mostro pra vocês direito Um beijo E eu vou correr agora porque eu tô muito atrasada Jaine deve tá querendo me matar Já Tchau Ok O meu também é assim O que eu escolhi Ele é tipo os glitter e a ring light Prrrr 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL BOREN A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL